Patinaram o meu vlog Nesse momento Meninos É pra mim postar no Youtube, tá? Rogel Eu vou postar no Youtube, no meu canal Dá oi, Luan Dá oi, Júlio Gente, a turma mais bagunceira da escola Quarto ano É o quarto ano Vamos conhecer as salas Sala 1, sala 2 Sala 3, dá oi, Fábio Minha professora que enche esse quadro lindo Vamos conhecer a parte de cima Conhecer a parte de cima Cinco mil vlogs ao mesmo tempo Essa roupa linda que eu já levei vários tombos Dá oi, Samuel, pro meu canal Dá oi, Lucas Gente, assim é a turma do primeiro ano Oi, Matheus Aqui é a vista, gente Se o celular cair lá embaixo Não é mais embaixo Aqui, aqui é É tipo uma pessoa que você cair lá embaixo Você morre A cantina Ó, gente, ali é a cantina E aqui é a sala de explicadora Pronto Que era a sala do balé antigamente Vem cá, vem Ai, gente Vou colocar a parte de baixo Que é bem melhor Vamos É cinco mil vlogs ao mesmo tempo Vlog, vlog Vem cá, vambora Estamos descendo E tem aquele boneco de neve lá em cima Vem lá Aquele boneco de neve Vem cá, vambora